Aí galera, chegou o dia do nosso sorteio do Funko Pop do Rei da Noite. Conforme prometido, hoje dia 11 de maio, vamos fazer o sorteio. E o seguinte, assim como nos outros sorteios que a gente fez aqui no canal, a gente vai usar o site sorteador. E o que a gente vai usar aqui? A ferramenta chamada embaralhador. A gente colocou aqui os nomes das pessoas que estão concorrendo aqui ao Funko Pop. E ele vai escolher um nome dessa lista aqui, né? Tá, então vamos lá. Sem enrolação aqui, quem é que vai ganhar o Funko Pop do Rei da Noite? Vamos lá, galera. Vamos deixar o sorteador trabalhar aqui. Eu tô curioso aqui pra ver quem é que vai ganhar, hein? Tá carregando. E agora, hein? Isabel Leite! Parabéns, Isabel! Ó, seguinte, Isabel, a gente vai entrar em contato contigo aqui pelo e-mail fornecido. E aí, a gente vai precisar de alguns dados pra enviar o Rei da Noite aqui, o Funko Pop. Parabéns aí, Isabel! Valeu todo mundo que participou aí. E seguinte, galera, fiquem ligados aí que vão rolar novas promoções, novos sorteios no canal do Bulldog Nerd. Valeu, galera! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!